O que percebo em relação ao XTR não é o foco em um bom produto, mesmo sendo um excelente produto, mas sim a qualidade das informações entregues. Um software bem automatizado que responde ao que pesquisamos dentro de nossa realidade. A velocidade de acesso às informações é espantosa e a possibilidade de ligação entre elas não deixa nada a desejar. Então, se você quer expandir, não importa o seu tamanho e deseja conhecer o mercado que irá atuar, solicite antes uma demonstração do XTR. Não tenho dúvidas que você ficará surpreso com a capacidade do XTR. E se há uma coisa que me alegra é quando vejo um software trabalhando e exclusivo se destacando no cenário nacional.